Hi guys! Hi guys! E aí gurias, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. E hoje eu estou assim, sem make, porque vamos testar a base da Katerine Hill. Sério, eu tô muito empolgada pra mostrar pra vocês como é que fica essa base no rosto, porque ela é uma das minhas bases preferidas, não é vídeo de primeiras impressões, eu já usei essa base. Só que hoje eu estou trazendo a resenha pra vocês verem o acabamento, a textura, se ela transfere ou não, como é que ela fica na pele. Dá até pra ver aqui que ela já foi usada. Comprei no site da Beleza na Web, depois eu fui lá e comprei outra cor lá no site da Época Cosmetics. Vou deixar nos cards pra vocês verem. A média de preço é de R$35 a R$39,90. Usei algumas vezes, eu não trouxe resenha antes no canal porque deu uma alergia na minha pele. Aí eu estava esperando melhorar pra conseguir voltar com os vídeos de make, tá? Então vamos voltando aos poucos. Então, querida, já deixa o teu like, se inscreve aqui no canal se você for novo. Seja muito bem-vindo. Aqui temos vídeos de maquiagem, resenhas, tutoriais, comprinhas, dicas, edição de foto, enfim, essas coisas, tá? Então, bora pro vídeo. Eu guardei a embalagem justamente pra quando chegasse esse momento eu conseguir falar pra vocês todos os detalhes. Ó, ela vem numa caixinha preta, que tá suja, mas tudo bem. Diz aqui que ela é de média cobertura, tem vitamina E e deixa o efeito mate na pele. Aí aqui atrás tá escrito toda a composição. É a cor 2021 barra 3. Não sei se vai dar pra ver. Ela não é testada em animais. Não sei se podem ver, tá bem limpinha a embalagem. Esse é um ponto pra falar pra vocês. A embalagem, gente, suja muito fácil por causa desse negocinho aqui, ó. Ou sou eu mesmo que não sei fechar, né? Mas ela é uma base bem fluida. Barulho de descarga no fundo. É uma base bem fluida. Vou passar na minha pele pra vocês verem. Eu limpei a minha pele, né? Lavei, tudo bonitinho. E passei protetor solar, tá, gente? Porque é dia, não dá pra ficar sem protetor solar. Tcharam! Planíssima pra vocês. Detalhezinho chato que eu não gostei. A base vai saindo e vai sujando tudo, sabe? Mas é só lavar também, né, gente? Lembrando que eu não passei primer, tá? Eu só passei... Ai, Jesus. Deu bem. Ai! Ai, desisto. Desisto. Olha aqui. Sujei a minha roupa. Não tô acreditando que eu fiz isso. Olha isso, gente. Ai, que ódio. Eu vou pegar a esponjinha aqui da Marisade. Tá úmida, tá? Gigante. Tá úmida. E vou espalhar no meu rosto pra vocês verem. O acabamento. Espalha super fácil, ó. Não seca, né? Vocês viram que eu passei na pele e ela não secou. Ela tá espalhando super bem. Bem fluida. Lembrando que a minha pele é uma pele mista. Tá? Ela é mais oleosa na zona T. E seca no restante do rosto. Ela ficou um pouquinho rosado pra mim. Mas dá pra usar. Dá pra fazer uma misturinha. Mas como a gente tá testando aqui, eu vou usar do jeito que tá aqui mesmo. E a minha pele tem bastante textura. Ou seja, não é uma pele perfeita. Bundinha de neném. Ó, vou aproximar pra vocês verem bem como ela fica na pele. Ela deu uma média cobertura. Vou passar mais uma camada pra gente ver, porque ainda tem umas manchinhas. Pra vocês verem como é que é construir camadas com essa base. Vou pegar aqui a mesma esponja. Vocês viram que eu não tenho muita coordenação motora pra colocar o negócio direto no rosto. Amanda sendo Amanda, né? Então eu vou passar aqui, ó. Só onde tem mais manchinhas aqui ainda mostra que tá dando pra ver ainda, sabe? Porque textura não tem o que fazer, né? Milagre a gente também não consegue fazer com maquiagem. Ó, não cobriu 100%, né, gente? Vocês tão vendo. Ela realmente é de média cobertura. Tipo, não fica manchado, porque tem base que não dá pra construir camada, porque fica manchado na pele. Ela, você consegue construir camadas sem manchar a pele. Porém, ela não fica um rebocão na cara, sabe? Ela fica assim, de média cobertura mesmo, mas ok. Ela é uma base muito leve, muito fluida. Vou passar um pouquinho aqui na minha mão pra vocês verem como ela é líquida. Ó, gente, isso aqui no verão é a melhor coisa. Porque ela não é uma base pesada. Você não sente que tá de base na pele. E olha só como ela cobriu a minha tatuagem. Mesmo sendo de média cobertura. Vamos ver primeiro se ela já secou na minha pele. Já tem uns minutinhos que eu passei. Ó, minha mão tá limpinha. Sinto que ela oxidou um pouquinho na minha pele. Ela ficou, parece que ficou um pouquinho mais escura. Ó, saiu, mas não dá pra ver, né? Saiu bem pouquinho, mas é onde eu passei a segunda camada. Que não secou ainda, sabe? Que onde eu já passei a primeira camada, não tá saindo. Mas aqui onde eu passei a segunda camada, não secou ainda e saiu um pouco. Já passou uns minutinhos. Saiu bem pouquinho, acho que nem vai dar pra ver. Vou fazer o teste do papel também. Saiu bem pouquinho, tá vendo? Quase não dá pra ver. Não sai uma quantidade absurda, não. Voltei outra pessoa agora com a sobrancelha feita. Deixei ela um pouquinho mais grossa, né? Pra vocês verem bem a cobertura. Média, média cobertura mesmo. Minha pele secou. Não tá transferindo, ó. Já tem um tempo, né, que eu passei a base. Não tá transferindo. Não selei nada, eu vou terminar agora com vocês. A paletinha de iluminador da Up Rose. Vou pegar essa cor aqui, ó. Make básica, que eu tô nessa vibe. Vou usar essa paletinha aqui da Natura. No cantinho, pra dar uma iluminada. Cantinho de luz. No final do dia, a gente vai ver como é que ficou essa base na minha pele. Vou usar pra fazer o côncavo, paletinha da Soft Nude. Vou deixar nos cards a resenha pra vocês. Vou usar essa cor aqui, ó. In Love. Vou pegar essa paleta aqui da Mary Kay. Que tem essa cor marronzinho aqui. Vou dar mais uma marcada aqui no meu côncavo. Vou pegar outro pincel agora. Nossa, já ficou forte. Pra quem não queria nada. Não vou nem fazer contorno, porque maquiagem pro dia eu nem faço contorno. Aí eu vou usar esse cintilante aqui da paleta da Max Love. Com o dedo mesmo. Vocês viram que eu nem passei corretivo pra gente ver bem como é que fica a base. Aqui, né? Na olheira, se marca, se vai marcar ou não. No final do dia eu vou mostrar pra vocês tudinho. Ó, como é que tá agora. Tá bem um pouquinho marcado aqui. Mas no final do dia a gente vai ver como é que essa base vai se comportar nessa pele. Vou fazer um delineado com esse delineador da Mari Maria que eu não curti muito. Mas é o que tem. Vou fazer assim, só um rabinho mesmo. Agora eu vou rezar pra conseguir fazer do outro lado, né? Agora eu vou usar a máscara de cílios. Esse aqui é da Vult Bombastic Volume. Agora que eu me toquei que eu não passei pó. Esqueci de passar. Finalizei a maquiagem e passei esse batom aqui, ó. Nude da Dylos. Olha, meio cremosinho. Agora são 2h20 da tarde. Vou ver quantas horas eu vou ficar com essa pele. Depois eu volto no final do dia pra mostrar pra vocês como é que essa base se comportou na minha pele. Mas olha, eu sou apaixonada por essa base. Já usei ela outras vezes. Mas eu não tinha feito resenha aqui pro canal. Vou mostrar bem de pertinho pra vocês. Minha pele tem textura. Já falei pra vocês, não dá pra fazer milagre. Marcou um pouquinho aqui, né? Minha testa. Mas eu não passei primer, né? Eu literalmente taquei a base na cara pra vocês verem bem como é que ela fica. Mas ela já fica com um aspecto bem bonito. Mesmo sem fazer toda aquela preparação de 500 mil produtos antes. E aí, final do dia, eu volto e mostro pra vocês como é que ficou essa base. Vou ver aqui na minha mão também como é que ela ficou. E vou fazer o teste também da água pra ver se ela sai com a água, tá? Trouxe vocês aqui no banheiro, ó, a base como é que tá na minha mão. E vou colocar aqui embaixo da água pra vocês verem se ela fica intacta, gente. Não muda nada. Se ela fica impermeável, sabe? A água nem entra na base, tipo, perfeita. Trouxe vocês aqui na cozinha. Agora são 5 e meia e olha como está a minha pele. Aqui nessa luz dá pra ver melhor. Ó. Aqui saiu um pouquinho. Minha pele não tá oleosa na zona T. Aqui no nariz saiu um pouquinho, mas que eu tava fazendo sim. Vou ver aqui nessa outra luz. Ó. Depois de 3 horas com a base, tá? Eu só não vou ficar mais tempo com ela no meu rosto. Meu Deus, a cachorrada! Só não vou ficar mais tempo com ela no meu rosto, porque senão vai ficar depois. Vai ficar muito escuro e eu não vou conseguir mostrar pra vocês os detalhes, né? Então, ó. Aqui na minha testa tá as linhas de expressão que eu já tenho. Lembrando que eu não passei primer, né? Aqui, ó. Tá vendo que saiu um pouquinho. Coisa de preparação de pele, entendeu? Na minha pele, que é mista, tá perfeita. Tá de boa. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar nos cards a resenha da base da Visela também, que é uma outra resenha que eu fiz. Vou deixar nos cards. Não esquece de se inscrever, deixar muito like nesse vídeo pra eu trazer mais vídeos assim, resenhas, tá? Deixa nos comentários se vocês querem algum vídeo específico. Ah, e me segue lá no Instagram, arroba mandakamecup. Lá eu também tô sempre aparecendo, interagindo. Um beijo e até o próximo vídeo.